Numa sexta-feira santa há muito dano atrás Na cidade de São Carlos, vou brincar ou no jornais Uma moça muito rica, contrário ao gosto dos pais Num baile que fez em casa, ela dançou com o satanás Quando o baile começou, regulava nove horas Chegou um moço bem vestido, arrastando um pai de espora Dando viva para o povo, como vai minha senhora Quero conhecer a festeira, porque eu tô chegando agora O velho disse pra filha, hoje o baile tá mudado Tamo no fim da Coreia, mas isto pode ser pecado A mocinha respondeu, o senhor que tá sesmado Jesus Cristo está no céu e nós aqui dançar largando Pegando na mão da moça, o moço saiu dançando Tocava, vai, sai, mazuca, o cabra tava virando Com o chapéu na cabeça, a moça foi incomodando O senhor dança direito, que mamãe não tá gostando Ele foi, disse pra moça, minha hora já chegou Eu preciso ir embora, que o galo já cantou Tirou o chapéu da cabeça e os dois chifres ele mostrou Parecia um touro velho daquele mais pegador O diabo soltou um bufo e sumiu numa explosão Pra aquela gente sem fé, isso serviu de lição No meio da correria, dois gritou em confusão Ficou louca, moça rica, fia do major Simão